Quando se fala em torcida organizada, muita gente leva para o lado da violência. Porém, poucas pessoas sabem que as organizadas começaram de uma forma bem carinhosa e elegante. Com as mulheres nas arquibancadas e nos dias de jogos, acompanhadas de seus maridos, elas levavam consigo a famosa bandeirinha. E nunca se ouvia falar na tal violência nos estádios. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas se juntavam e as praças esportivas foram aumentando de torcedoras que queriam estar ao lado de seus maridos e seu time de coração. Você sabia que a primeira torcida feminina organizada foi a do São Paulo Futebol Clube? Outro estado que abraçou as torcidas organizadas femininas foi o Rio Grande do Sul, com o Internacional de Porto Alegre. Depois de São Paulo e do Rio Grande do Sul, as torcidas organizadas femininas chegaram ao estado do Rio de Areiro, com o Fluminense Tricolor das Laranjeiras. Pessoas se agrupavam, até formarem uma multidão de fanáticos por um clube, só para ver a bola rolar. Dirigentes capitalistas perceberam isso e logo se deu início à capitalização. Ou seja, uniformes, camisas, chaveiros e bandeiras passaram a ser comercializadas. E assim, uma massa colorida embelezou as arquibancadas. Mas com o passar do tempo, a rivalidade entre os clubes de futebol foi aumentando. E isso se estendeu também a alguns torcedores, que passaram a agir com violência nas praças esportivas. E ao redor dela também. Até que o Ministério Público tomou sérias providências e acabou eliminando as torcidas organizadas nos estádios de Ovidual. As bandeiras e bandeirolas tremulando. O céu cinzento, mas que fazia a alegria brilhar devido aos rojões soltados do ar. Faixas gigantes com o nome do time do coração. Papéis picados saudando a entrada dos times em campo. Deixaram de existir. Muita gente defende a volta das organizadas. Porém, com uma severa fiscalização e uma conscientização de que o esporte é vida, alegria e paixão. Música 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 Música